O programa Regressar foi criado em 2019 pelo Governo da República, com o intuito de apoiar os imigrantes que tenham saído de Portugal antes de 2015, bem como os seus descendentes e outros familiares, de modo a que tivessem melhores condições para voltar ao seu país. O incentivo ao regresso e fixação desses imigrantes em território português seria feito através de um apoio financeiro, de uma compartilhação no curso das viagens para Portugal dos destinatários e respectivos membros do agregado familiar, dos custos de transporte e de bens e dos custos, como o reconhecimento de qualificação académica ou profissionais dos destinatários. Contudo, a concessão deste apoio financeiro ficou a partir da condicionada à celebração de um contrato de trabalho em Portugal continental. Portanto, qualquer imigrante que escolhesse ou que escolha neste momento a região autónoma da Madeira ou a região autónoma dos Açores, para se fixar, está impedido de aceder ao programa a que os restantes portugueses têm direito. Neste âmbito, importa relembrar que a nossa Constituição, nomeadamente o artigo 13º, princípio da igualdade, reitera que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Hoje, por isso, acompanhamos esta iniciativa do CDS no que diz respeito ao pedido de constitucionalidade do programa regressado. Pois estamos perante uma situação que depende do Tribunal Constitucional que nunca decide a favor da Madeira e dos madeirenses. Mas, senhoras e senhores deputados, mais do que interpretar pelo seu lado constitucional, a resolução desta situação deveria ser uma questão de moralidade. Um país não pode abandonar os seus filhos, estejam eles nas regiões autónomas ou no continente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta situação agrava-se se consideramos que, além da desigualdade que é imposta entre cidadãos pelo próprio Estado, é também promovido um tratamento diferenciado entre regiões do mesmo país. Aqui, este facto ganha maior ênfase por ser do conhecimento público o número elevado de imigrantes que regressam à Madeira e aos Açores. Senhoras e senhores deputados, a autonomia das nossas regiões autónomas não pode ser utilizada como uma forma do Estado de responsabilizar-se de uma obrigação que é essencialmente sua, ou ainda mais grave, para permitir um tratamento injustamente discriminatório dos portugueses das ilhas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, temos que relembrar que deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira a 23 de fevereiro de 2021 uma petição com 427 assinaturas que pedia a inclusão das regiões autónomas no programa Regressar. Foram estes peticionários ouvidos neste Parlamento no dia 18 de março deste ano, em sede da Primeira Comissão, em que referiam o seu descontentamento com esta exclusão, com o tratamento desigual e injusto para com os portugueses que querem regressar para Madeira e os Açores. No entretanto, para este novo Partido Socialista Madeirense, estas questões de imigração e nacionalidade própria do Estado soberano deviam ser assumidas pelo orçamento regional, tal como foi considerado pelos seus deputados na audição do dia 18 de março. Apresentamos, por outro lado, uma proposta nesta Casa para resolver esta situação. Proposta essa que foi aprovada por maioria, mas que os socialistas, donos do país, meteram numa gaveta junto a todas as propostas da Madeira. Tem sido o PS que não tem querido resolver esta situação, aprofundando um problema de discriminação que facilmente podia ter sido já ultrapassado e, não estando a prejudicar, milhares de portugueses que têm regressado para as regiões autónomas. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, como se tudo isso não bastasse, o programa Regressar foi prorrogado até 2023, com um reforço de verbas, com uma geração para os imigrantes que se querem fixar no interior do país, mas com uma mão cheia de nada para Madeira e para os Açores. Um programa que seu portal de internet diz que é hora de voltar a casa, que o seu país espera o seu regresso, mas que, embora seja uma frase muito simpática, não passa para Madeira e para os Açores, de uma publicidade muito, muito enganosa. Não nos esquecemos, Sras. e Srs. Deputados, que a maioria dos apoios não abrangem as regiões autónomas. O Estado continua a prejudicar não só os madeirenses que cá estão, mas também aqueles que querem voltar para a sua terra. E é lamentável que continue a existir, por parte do Governo da República, uma diferenciação clara entre portugueses. Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar de termos um Governo centralista que prejudica sempre as nossas questões autónomas. E termos que ver como o Partido Socialista bate palmas a este programa discriminatório e arranja qualquer argumento para defender os seus camaradas. Continuaremos cá para defender todos os madeirenses, para impedir que a história de sonegação e exclusão se repita com coragem, com missão e resiliência, como temos feito desde o primeiro dia. Srs. Deputados,